A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que os bloqueios são inaceitáveis porque a Constituição não admite manifestações que ataquem o Estado Democrático de Direito. Que o respeito à soberania popular é primado básico da democracia. Que o direito de ir e vir não pode ser restringido por atos antidemocráticos. E que no domingo o Brasil viveu uma celebração popular com a participação de mais de 120 milhões de eleitores e reafirmou ao mundo a força de sua democracia e a pujança de seu sistema eleitoral.